Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer a última da tarta de beber em porno e chumar. Enquanto isso, gente, eu vou ficar aqui dormindo. Enquanto se eu não acordo, eu preparo o banzinho dela. Aqui, gente, já peguei o banzinho, já tá com esse riquezinho, já tá com a água, agora eu vou fazer mais pulinho. Fiz, gente, isso aqui, gente, tá sem água porque ela não pode ser molhada. Gente, a gente tem as corvinhas de cabelinho dela aqui, eu gosto de meter o cabelinho dela na água. Coloquei, gente, isso aí, os quadros derramam água. E também eu coloquei esse sorvetinho aqui pra ela, né? E aí Sim, sim, sim. Pronto, gente, já fiz aqui a espuminha. Agora eu vou ver ela. Oi, filha, acordou? Acordou? Foi? Enquanto isso, filha, a mamãe, a mamãe vai fazer o seu almoxinho, tá? Pode ficar aqui, menino, filha? Quer comer? Então, vira aí, pode ir, menino, tá? Isso. Enquanto isso, gente, ela não acorda enquanto eu vou fazer o seu almoxinho dela. Vou pegar aqui o fogo. Vou pegar as comidinhas. Aqui, gente, a minha maletinha de comidas. Vou abrir. Aí, gente, vou pegar um pouquinho de queijãozinho. D'�. E aí Pãozinho? of course eraente do jogo de queijãozinho. Do served pra colher, ó, Og management E aí E você Ficou aqui, gente, com o feijãozinho, agora vou colocar um pouquinho de água. Então, um pouquinho de sal, vou colocar um pouquinho só de feijão. Enquanto isso não fica pronto, eu vou fazer o arroz. O arroz, né? Então, eu vou fazer o arroz, enquanto o feijão fica pronto. Vou tampar aqui a panela. Gente, aqui na pressão, agora eu vou fazer o arrozinho. Vou pegar aqui a panela de arroz. Agora a gente vai colocar o arrozinho da BB Reborns. Olha só. Olha só. Tchau. Tchau, 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 gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, daqui a pouco Eu já vou terminar aqui com ela Então, gente, já tem banho nela Agora eu vim enrolar nela Então, gente, já enrolai aqui na toalha Aqui na toalha Vou pegar uma roupinha Peguei, gente, esse vestidinho Muito lindo, gente Agora eu vou pegar uma fraldinha Peguei aqui, gente, o talquinho A pomadinha E a fraldinha lá da Bip Shop Agora, gente, eu vou secar ela E passar o hidratante primeiro Esse aqui, da Pampers Então, gente, eu vou secar nela aqui E eu já mostro a vocês Já sequei ela, gente Agora eu vou passar a pomadinha Pronto, gente, já passei a pomadinha nela Agora eu vou colocar a fraldinha Agora eu vou colocar a fraldinha E aqui, gente, essa fraldinha Agora eu vou botar nela Vou botar aqui a fralda Então, gente, eu vou botar aqui Passar com talquinho Então, gente, eu vou botar aqui Então, gente, eu vou botar aqui Então, gente, eu tô arrumando Aqui, desculpa, pessoal Eu acho que tá passando filme lá, tá, gente? Passando novela, sabe? Já coloquei, gente Já coloquei, gente O parezinho nela Agora a gente pode pentear o cabelinho Pentear aqui, gente Gente, olha que linda como ela ficou Até pentei o cabelinho dela Agora eu vou ver a comidinha Fica aí, tá? Fica aí, gente O meu pratinho Agora eu vou desligar o arroz E o feijãozinho E aí Vamos lá. Gente, o rosto está soltinho, pronto, gente, agora vamos dar para ela. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha só o que ela comeu tudo, olha isso. Gente, ainda tem o suco lá do Halloween, eu vou mostrar a vocês. Gente, peguei o suco lá da roda da minha mãe, agora vou colocar nessa madeirinha, machuquinha, né? Gente, acho que é melhor não botar nessa, porque essa aqui, gente, está sem tampa e tem risco de derramar. Então, gente, para fazer meus copinhos, eu uso esse tampão aqui de uma madeirinha, onde que eu vou colocar nessa carnequinha. Você vai tomar devagar, né? Como vocês viram, gente, eu tomar, eu fazendo esse suquinho dos charts, foi água e morango e batir o liquidificador. Mas, quem mais ama o suco de morango? Gente, ela tomou suco todo. Agora, gente, eu vou deixar ela brincando na cama que frio o brinquedinho. Tava, gente, com saudades da rotina da Ju. Gente, desculpa pelos barulhos que o cretinho no grau está se animando, gente. Mujiquinha, olha. Tem mujiquinha. Ó a mujiquinha. Ai, meu Deus, o que que aconteceu aqui? Não vai dar pra brincar, filha. Assim mesmo? Gente, ela tá aqui brincando. Tava, tá animada. Juma, cuidado pra não cair. Tu vai tomar, hein? Filha, se machucou. Filha, se machucou, testinha. Nossa, filha. Filha, mamãe vai pegar um papel. Já volto. Filha. Meu Deus, filha. Eu falei pra você não fazer isso. Eu falei. Eu falei, filho. Ó, tadinho do meu neninho. Calma, calma. Calma, calma. E aí, filho, pronto. Passou, passou. Quer tomar uma vitamina? Quer? Quer tomar uma vitamina? Mamãe pega. Preciso. Ah, não. Dá beijo. Muah. Bigger. Bigger vitamina, quer? Gente, eu tô fazendo uma vitamina. Minha pra ela. Agora vou colocar aqui. Gente, é uma vitamina de morango com mamão. É o rosão, né? Na verdade, gente, é uma vitamina só de morango e ela ficou bem clarinha, gente. Por causa da câmera. Essa aqui tá rosa, viu? Tá rosa, viu? Então, gente, espero muito quem tenha gostado. Muitos beijos, gente. E até o próximo vídeo. Eita, gente. A chegada da nova bebê. Muito mais. Tchau. Tchau. Tchau.